Música Graças e paz a todos que estão conectados aqui no site da cbcbrasilian.org Hoje a nossa programação é toda especial para você, mãe E é por isso que eu dedico esse texto, especialmente a minha mãe Para completar um homem, Deus fez a mulher Mas para participar do milagre da vida, Deus fez a mãe Para liderar uma casa, Deus fez a mulher Mas para edificar um lar, Deus fez a mãe Para estudar, trabalhar e conseguir outras coisas, Deus fez a mulher Mas para guiar a criança insegura, Deus fez a mãe Para os desafios da sociedade, Deus fez a mulher Mas para o amor, a ternura e o carinho, Deus fez a mãe Para fazer qualquer outro tipo de trabalho, Deus fez a mulher Mas para embalar um berço e construir um caráter, Deus fez a mãe Para ser princesa, Deus fez a mulher Mas para ser uma rainha, Deus fez a mãe Mãe, eu gostaria de dizer que Eu quero ser um terço do que você foi E o que você é para mim quando eu for mãe E é por isso que eu dedico essa música a você Mãe, eu te amo com coral voice Hoje eu acordei com uma vontade enorme de dizer O quanto você é importante pra mim E nunca alguém me olhou assim com tanta emoção Quando eu ouço a sua voz, escuto a mesma canção Que você cantava quando eu chorava sem querer dormir E com lágrimas você orava por mim Palavras de amor, palavras de paz Mãe, eu preciso te falar de amor Eu preciso te falar da minha gratidão Receba essa canção, mãezinha Quero dedicar esse momento ao Senhor E bendito aquele dia em que eu nasci de você Dormado seja Deus porque você é minha mãe Nunca alguém me olhou assim com tanta emoção Quando eu ouço a sua voz, escuto a mesma canção Que você cantava quando eu chorava sem querer dormir E com lágrimas você orava por mim Palavras de amor, palavras de paz São momentos que eu não esquecerei jamais Eu preciso te falar de amor Eu preciso te falar da minha gratidão Receba essa canção, mãezinha Quero dedicar esse momento ao Senhor E bendito aquele dia em que eu nasci de você No caso seja Deus porque você é minha Quero te beijar Quero te abraçar Quero te abraçar, mamãe Abre os braços e sorria Quero te beijar Quero te abraçar, mamãe Todo dia é o seu dia Eu preciso te falar, eu preciso te falar, eu preciso te falar de amor Eu preciso te falar da minha gratidão Receba essa canção, mãezinha Receba essa canção, mãezinha Quero dedicar esse momento ao Senhor E bendito aquele dia em que eu nasci de você Provado seja Deus porque você é minha Mãe Mãe, eu preciso te falar de amor Eu preciso te falar da minha gratidão Receba essa canção, mãezinha Quero dedicar esse momento ao Senhor E bendito aquele dia em que eu nasci de você Provado seja Deus porque você é minha Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe Minha Mãe Um dom de Deus Tão sublime Tão perfeito Vindo lá do céu Um dom de Deus Reservado Reservado Tão somente Pra você Ó Mãe Um dom Especialmente preparado pelo Nosso Senhor Um ato de coragem Uma prova de amor Fazer vir ao mundo um novo ser E se preocupar com ele enquanto viver Sofrer pelo seu filho E sempre o defender E se preciso for tudo de novo fazer É por isso e muito mais Eu amo você Ó Mãe Deus me deu a vida através de você Nada que eu fizer vai dar pra agradecer Por teu amor em meu viver Ó Mãe Ó Mãe Eu só peço a Deus pra te abençoar E por toda a vida eu quero estar Ao teu lado Ao teu lado Pra poder Te abraçar Um dom Um dom especialmente preparado pelo Nosso Senhor Um ato de coragem Uma prova de amor Fazer vir ao mundo Fazer vir ao mundo um novo ser E se preocupar com ele enquanto viver Sofrer pelo seu filho e sempre o defender E se preciso for tudo de novo fazer É por isso e muito mais Que eu amo você Que eu amo você Ó Mãe Deus me deu a vida através de você Nada que eu fizer vai dar pra agradecer Por teu amor em meu viver Ó Mãe Eu só peço a Deus pra te abençoar E por toda a vida eu quero estar Ao teu lado Pra poder Te abraçar Ó Mãe Deus me deu a vida através de você Eu quero te agradecer Por teu amor em meu viver Ó Mãe Eu só peço a Deus pra te abençoar E por toda a vida eu quero estar Ao teu lado Pra poder Te abraçar Eu quero sempre estar 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 Vocês acabaram de ouvir Mãe Eu Te Amo com o Grupo Voices e Um Dom de Deus com Núber Azevedo Fica agora com a ministração da palavra de Deus através do nosso pastor Eliel Assis E logo após voltaremos com mais músicas para vocês Boa tarde meus irmãos, queridos, amigos que nos assistem É um prazer novamente estar aqui, como sempre, ter esse momento de compartilhar, de aprendizado Eu tenho certeza que se você tem acompanhado as nossas programações Você tem gostado das músicas e tem gostado daquilo que a gente tem produzido para você Pelo menos nós esperamos que sim Eu e a Bárbara temos feito o melhor que a gente pode para poder servir você Alimentar o seu coração e trazer algo que também tem a ver com a nossa cultura Não é a cultura brasileira aqui, para o pessoal que está distante da pátria amada E também para os irmãos e amigos do Brasil que nos dão Ou nos tem dado o privilégio de nos ouvir e de participar conosco Como você bem sabe, agora nós estamos chegando próximo do Dia das Mães É a mesma data, tanto aqui nos Estados Unidos como aí no Brasil Nesse próximo domingo nós vamos estar celebrando as nossas mamães Olhando para essa missão específica de mãe Eu perdi a minha mamãe já há dois anos mais ou menos E quando eu lembro dela, a saudade de fato é muito forte, bate, aperta o peito da gente E isso serve para a gente de alguma forma aprender a valorizar essas pessoas Esses tesouros que Deus coloca na nossa vida Por isso, para refletir um pouquinho Eu vou dar uma pausa na nossa caminhada em Gênesis e quero ler para você Algo que tem a ver com o Dia das Mães E esse texto se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo A Timóteo, o jovem pastor Timóteo No capítulo 2 dessa primeira carta Do verso 8 em diante até o verso 15 Paulo está falando de alguma forma dessa questão da missão do marido Da missão de esposa Ele está dando algumas orientações muito importantes ali Depois se você quiser, abre lá e dá uma lida Mas eu queria apenas refletir um pouquinho Destacar o verso de número 15 O último verso do capítulo 2 da primeira carta de Paulo a Timóteo Que fala sobre mãe E esse versículo de forma específica diz assim Todavia, é claro que ele está refletindo naquilo que ele vem falando até aqui O contexto, você precisaria dar uma lida Mas o verso 15 diz Todavia será preservada através de sua missão de mãe Se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso Paulo está falando aqui de alguma forma dessa ideia de preservação É claro que ele está falando da mulher Ou de mulheres Ou dando um princípio para as mulheres Será preservada, diz o verso 15 Através de sua missão de mãe O texto nos ensina Que de alguma forma Que de alguma forma A mulher É preservada Na sua missão de mãe Então eu quero falar um pouquinho Uns dez minutinhos, quem sabe Sobre essa preservação Da mulher Você que é mamãe Ou você que é mulher E que tem aspirações Para o futuro E que tem os seus desejos Para o futuro Ou que tem os seus planos Para o futuro E eu queria destacar Para você Que A missão de mãe Ou seja, quando uma mulher Recebe De Deus Esse privilégio De se tornar Uma mãe Eu creio Que de uma forma Muito clara Deus Está Preservando A vida dela É verdade Quando uma mulher Se torna mãe A partir da própria concepção E ela começa O seu processo De gestação Que demora Os seus nove meses Ela passa por Toda essa Todas esses meses Todas essas etapas De certos sofrimentos De certos ajustes De coisas que Só ela sabe Na verdade E depois no final Da gestação Quando ela dá A luz A esse bebê A essa criança E começa a cuidar Da criança E começa a alimentá-la E começa a ser Necessariamente Uma mãe No sentido Mais puro E profundo Dessa palavra Ou dessa ideia Eu não tenho dúvidas Que começa Um processo De preservação Da alma Feminina Da alma Da mulher Sim A mulher Que vira mãe Ela torna-se Uma mulher Diferente Ela torna-se Um ser Diferente Algumas Características Vão acontecer Na vida dela A generosidade A bondade O amor Completamente Incondicional O amor Sacrificial Esse abandono De qualquer tipo De egoísmo Coisas desse tipo Vão fazendo Parte do coração Dessa mulher De forma que Essa mulher Essa pessoa Do sexo Feminino Que se torna Uma mãe Pode ser Preservada De uma série De outros Estilos De vida Que Que ferem Ou que vão Ao contrário Daquilo que seria A grande realização Satisfação Desta pessoa Feminina Mulher É uma missão Tão nobre Tão sublime Tão preciosa Que como pessoa Que como pessoa A vida dela Passa por esses processos De preservação De forma que ela sim Se torna uma pessoa Muito mais parecida Com o seu Deus Com Deus Com o Criador Quando ela se torna Mãe Tamanha é a nobreza Dessa missão Hoje em dia Isso eu digo Com pesar O valor Da missão De mãe Tem sido Desprezado Infelizmente Por outras ambições Por outros alvos Por outros objetivos Pelo desejo De conquistas De posições Ou de afirmações Através De tantas outras coisas E essa missão Nobre Essa missão Específica Essa missão Que faz Com que a alma Feminina Seja preservada De outros males Ou de outras coisas E ela se volta A essência da vida Que é começar A cuidar De uma nova vida Pode se perder As ambições Tomam conta O orgulho Toma conta O egoísmo A fobia Pelas conquistas Da vida As coisas Que vão por aí Como o mundo Apresenta Dizendo que Essa é a chance De ser feliz Esse é o caminho Que vai fazer Com que você se realize Com que você alcance O reconhecimento De todos Daqueles que estão Mais próximos Daqueles que estão Mais distantes Assim você vai aparecer Assim você vai estar No palco E aí Como pessoa Querido Ou querida Você vai perdendo A sua própria vida Eu queria que você pensasse Você que é mulher Na missão de mãe Naquilo que em você Querendo Em você se entregando Vai fazer você Uma pessoa Muito melhor Vai fazer você Uma pessoa Que vai desenvolver Junto com aquele bebê Um amor Que só sabe Quem tem Vai fazer você Desenvolver Um nível de sacrifício Por uma vida Incomparável Vai fazer com que você Tenha A condição E até o desejo De entregar Sua própria vida Para preservar A vida Daquele Pequenino ser Que você Seja ela Então A missão de mãe Sendo ela Sendo você Mamãe Fiel a ela Preserva a sua vida Cuida da sua vida Faz com que a sua vida Cresça Alimenta com Com nutrientes De vida Sua própria alma Sua alma melhora Sua visão de vida Melhora Sua perspectiva De vida Ganha O toque divino Queria que você Pensasse sobre isso A missão de mãe Preserva a vida Da mãe De todos os outros Males Que a sociedade Pode oferecer Como Necessário Para a felicidade Ou para a satisfação Não tem nada Mais precioso E mais bonito Que ver a mamãe Cuidando do seu bebê Amamentando o seu bebê Ensinando o seu bebê Conversando com o seu bebê Participando do desenvolvimento Do seu bebê Checando a febrezinha Do seu bebê De noite Prestando atenção No seu bebê Protegendo o seu bebê É tão bonito Eu queria deixar isso Para você De uma forma específica Nesse dia das mães E a você homem Gostaria de te convidar Para que você Enxergasse Desta forma Neste ângulo A missão Quem sabe Da sua esposa Que também é mamãe Dos seus filhos Tão precioso Quando você a protege Cuida dela E dá a ela Condições Para que ela seja Mamãe Eu sei que nós Vivemos Num momento De crise Onde as vezes O casal Precisa trabalhar Para trazer um pouquinho Mais de dinheiro Em casa Eu sei que tudo isso É fato É verdade No mundo capitalista Que nós vivemos Mas Eu queria desafiar você A colocar o teu coração Em um princípio Da palavra Para o seu próprio bem Para o bem Da sua esposa Para o bem Dos seus filhos Dê a ela o espaço Que você puder Que você conseguir Faça um sacrifício a mais Por amor a ela E por amor Dos seus filhos Dando a ela tudo o que você puder Para que ela desenvolva A sua preciosa Missão De mãe Tão desvalorizada Nos dias de hoje Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Mamãe E que você possa desejar A preservação Da sua própria vida E a missão de mãe É o meio para isso Que eu creio A Bíblia nos ensina Tá bom? Um feliz dia das mães Um bom domingo Que Deus te abençoe E obrigado por estar aqui Com a gente Um abração E até a próxima Tchau Para sempre Meu coração Cristina Mel O que Deus te abençoe O que Deus te abençoe Espalhados por todo lugar Um dia a poeira Eu irei tirar No silêncio No silêncio de não encontrar Vou guardado em meu coração As lembranças As lembranças As lembranças jamais mudaram Pois quando partir E saudade sentir Estará sempre em meu coração O que Deus te abençoe O que Deus te abençoe Vai pra longe Vai pra longe Vai pra longe o nevar Pois não posso impedir Seu querer Os dedinhos que agarram E eu não me amar Coisas grandes Coisas grandes Eu sei que farão Você não é meu É um presente de Deus E o futuro E o futuro está em suas mãos Vou guardá-lo em meu coração As lembranças jamais mudarão Pois quando partir E saudade sentir Estará sempre em meu coração Minha mãe Minha mãe Te amo São pra senhora mãe Pois quando partir E saudade sentir Estará sempre em meu coração Filhos Honrai Pai e mãe Para que seus dias se prolonguem aqui na terra Estará sempre em meu coração Sua bênção, mãe Te amo muito Vamos ouvir Quero Retribuir com Ana Paula Valadão Hum, como retribuir Um amor tão grande assim Que não mede esforços Mãe, cada dia que passe eu vejo Em sua vida um modelo De dedicação sem fim Na sua entrega eu recebi Na sua renúncia Eu construí Na sua proteção Eu me arrisquei Brinquei, sonhei, fui criança E agora mamãe Quero retribuir Mamãe, eu não teria chegado aqui Mamãe, se o seu amor por mim Me dão pelas vezes Em que não me conheci Mamãe, quero retribuir Mãe, como retribuir Um amor tão grande assim Que não mede esforços Mãe, cada dia que passe eu vejo Em sua vida um modelo De dedicação sem fim Na sua entrega Na sua entrega Eu recebi Na sua renúncia Eu consegui Eu consegui Na sua proteção Eu me arrisquei E sonhei Sonhei, fui criança E agora mamãe Quero retribuir Mamãe Eu não teria chegado aqui Mamãe Sem o seu amor por mim Sem o seu amor por mim Perdão pelas vezes Sem que não me conheci Mamãe Eu não teria chegado aqui Não Mamãe Sem o seu amor por mim Perdão pelas vezes E que não reconheci Mamãe Quero retribuir Mamãe 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 Quero retribuir Música Estamos chegando ao final de mais uma programação E eu agradeço a vocês por estarem conectados conosco mais um sábado E amanhã no domingo, dia das mães Se você tiver a oportunidade de estar ao lado da sua mãe Dê aquele abraço forte Agradeça e fale a ela o quanto ela é importante para a sua vida Eu desejo a vocês uma ótima semana Estarei contigo na próxima semana a uma hora da tarde Deus te abençoe E até lá Música Música Música